Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra mais um vídeo no meu canal. E o vídeo de hoje é... Olha aqui! O canal é meu! As manobras de roller da Maffer. E ela vai me ensinar um pouco. Vamos ver se eu consigo aprender? Vamos lá? Vem com a gente! Só que a Maffer, ela ainda tá lá colocando o roller. Enquanto ela termina de colocar o roller, aproveita, se inscreve no canal e já deixa um like nesse vídeo. E assiste até o final pra ver se ela não vai tomar nenhum tombo. Ou eu, porque eu também vou aprender algumas manobras. Será que eu vou conseguir? Acabei! Uhul! 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 Eu posso esconder de vocês! Zói! Ui! Ya!" E aí A galera, vale nós temporais! Oito. Olha! 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 Gente, meu Patiz é mágico. Ele faz tudo que minha mão manda. Olha isso! Olha! Vou até frear pra vocês, olha. Fim! 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 Agora vamos ver se eu consigo ensinar a minha mãe, mas antes... Ai, minha beijona! Não, não! Vamos ver se eu consigo ensinar a minha mãe, mas eu vou ensinar a minha mãe. Deserto mesmo? Sim! Não é o nem dançar não, é o sim... Nem dançar! Não, é o sim dançar! Nossa, a mamãe só sabe andar! Não, não! Não, não! Vai, cai na árvore, cai! Ai, é tão fácil! Olha a cara dela, ó! Vai, cai nessa piscina! Tá tombada, mas você pode derrubar! Tô sim! Ai! Ai! Nossa, mas na câmera parece que... Parece que assim você vai... E linda aí... Ó! Então, gente, se você gostou, já deixa seu like, já se inscreve no canal aqui embaixo, comenta, comenta, comenta... E já me sigam nas minhas redes sociais, hein! Beijo que eu sou pra todos vocês e... Tchau, tchau! Me dá meu rolê, eu quero descer a rampa! 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 Pá! Ficou pra fazer isso? Pá! Pá! Tens pessoas em виques,